O menino chegava na escola todo dia, sempre a mesma brincadeira, debochada, crítica, irônica, fedido, fedido, fedido. Um dia ele pensou, amanhã quando eu for à escola, vão me chamar de fedido. Antes de sair de casa, pensou mais uma vez, vão me chamar de fedido. A reação seria desproporcional, é bem verdade. Pegou a arma da mãe e colocou na mochila, aguardando a primeira agressão verbal. Surgiu então um coleguinha com um desodorante e a gargalhada foi geral na classe. E aí veio a desproporcionalidade, a reação com uma arma. Nada justifica a morte, mas explica. A explicação é essa. E esse fato, se não passar em branco, chamando agora a atenção de pais, de professores, de todos aqueles que tenham qualquer envolvimento com episódios assim, para evitar o bullying, essa coisa horrorosa, que deixa as pessoas num estado de privação de sentidos e até predispõe a algum tipo de atividade assim. Vamos acabar com o bullying, fazendo com que esse episódio, essas mortes, esses ferimentos, sirvam pelo menos para que a gente dê um basta em tudo isso. Ninguém aguenta mais essa situação de violência. Ninguém aguenta mais essa situação de violência.